Fala pessoal da MP Science, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso Musculação 360 com a intenção de discutir artigos científicos. Eu tenho certeza que você já recebeu essa pergunta dos seus alunos. Será que vale a pena ou não vale a pena dividir o treino de pernas? Será que eu tenho que fazer somente um treino de perna na semana? Ou eu tenho que dobrar esse treino ao longo da semana? Ou eu posso dividir as musculaturas, fazer anterior de coxa num dia, posterior de coxa no outro dia, fazer um treino somente para glúteos? Enfim, esse tipo de pergunta, será que é válido a gente tentar encontrar respostas na literatura? Bom, para isso então eu trouxe esse artigo científico publicado por Pedersen e colaboradores, pela Ellen Pedersen, que é uma grande escritora nessa área, tem a participação aqui do Brad Schoenfeld, que é um dos maiores pesquisadores na área do treinamento de força. E aqui é bem interessante esse estudo, porque fala sobre alta frequência e baixa frequência em relação ao treino de membros inferiores. Vamos entender como é que foi esse estudo científico aqui, contar a história do artigo científico, mostrar os resultados que os autores encontraram e a gente fazer as discussões finais. Então vamos lá, olha só, participaram do estudo 25 mulheres e 7 homens entre 18 e 30 anos de idade, ou seja, jovens e treinados há pelo menos 6 meses e com experiência nos exercícios do protocolo, que é uma coisa bem importante, né pessoal? Às vezes passa batida isso aqui e a gente nem nota, tá? Ou seja, os exercícios propostos aqui neste estudo científico, os participantes já tinham experiência nesses exercícios. Ah, isso não é óbvio? Não, não é óbvio, porque pode ser, por exemplo, que tenha algum participante que não tem experiência, por exemplo, em um determinado exercício. Só o fato de você modificar o exercício já pode ter uma resposta bem diferente com o que você imaginava. Por isso que a gente modifica os exercícios ao longo do tempo, não só por uma questão de motivação, mas porque existe uma estratégia muito bem definida na progressão dos exercícios. Sair de barra para halteres, mudar de halteres para polia e assim por diante. Então, não basta apenas ser treinado, eu preciso ter experiência naquele exercício que os autores propuseram. Daqui a pouco a gente vai ver toda a estrutura do treinamento, beleza? Olha só. Foi feito o teste de 1RM, foi feito o teste de salto vertical, também foi feito a avaliação da massa muscular de cada indivíduo e também a espessura muscular por ultrassom do vasto lateral. Então, a gente tem aqui um músculo bem específico, o vasto lateral. Então, não temos como dizer se vai ser bom para outras musculaturas, somente para o vasto lateral, que foi a avaliação feita neste artigo científico. O programa de treinamento durou 8 semanas. Então, um protocolo curto, né, pessoal? 8 semanas de treinamento não é muita coisa, por mais que teve alta frequência, a gente já vai ver os treinamentos, mas 8 semanas é pouquíssimo tempo mais, já serve como um norte, como uma evidência para que a gente possa trabalhar com base na literatura científica, beleza? Nessa tela aqui, vou mostrar para vocês como é que foi o protocolo, explicar tudo bonitinho, como é que foi os exercícios, para você entender como que foi aí a intenção dos autores em relação a essa investigação. Olha só, aqui na tela para vocês os exercícios, ó, o agachamento, o deadlift, né, que é o levantamento terra, aqui nós temos o famoso afundo e também nós temos o búlgaro. Então, foram esses 4 exercícios que os autores propuseram neste programa de treinamento. E lembra que eu falei para vocês sobre a experiência nos exercícios? Vamos supor que eu, Moacir, fosse participante desse estudo aqui. Eu já não entraria porque eu não faço agachamento búlgaro, eu não tenho experiência prévia neste tipo aqui de exercício. Nos outros, sim, mas nesse aqui, não. Então, eu não participaria. Por quê? Porque seria um viés eu fazer este exercício aqui, porque eu não tenho experiência nele. Agora, os participantes desse estudo aqui tiveram experiência nesse exercício. Então, homens e mulheres participaram desse estudo aqui. Agachamento, ó, agachamento livre com barra nas costas, o agachamento terra, levantamento terra, enfim, não vou entrar agora em método de diferença, o deadlift, ok? O afundo e o afundo búlgaro, o agachamento búlgaro, tanto faz aí. Olha só, em relação à distribuição das cargas de treino, né, entende-se carga de treino como volume, intensidade, intervalo, enfim, todos os componentes da carga de treino. Na semana 1 e na semana 2, foram 12 repetições, 4 séries por exercício. Então, o total foi 16 séries nas duas primeiras semanas. É isso aqui que você tem que olhar com bastante cautela também, né, o volume total de treinamento ao longo das semanas. Então, olha só que legal. Aqui eles fizeram 12 repetições, tanto homens quanto mulheres, 4 séries por exercício. Então, realizaram um volume de 16 séries ao longo da semana, na semana 1 e na semana 2, com 12 repetições máximas, 2 minutos de intervalo entre as séries. Na semana 3 e na semana 4, repare que teve uma diminuição no número de repetições, tá vendo? 10 repetições. Eram 12 nas duas semanas anteriores, foi para 10 repetições e foi mantido 4 séries por exercício. Então, aqui teve o quê? O aumento do peso. Por que eu sei que teve aumento do peso? Porque as repetições caíram. As repetições eram 12, foram para 10. Então, daqui para cá, teve uma diminuição do número de repetições. Logo, teve o aumento do peso. Então, aqui nós estamos observando o quê? Uma periodização linear com o aumento da intensidade ao longo dos ciclos de treino. Os autores optaram por ciclos de duas semanas, né? Mesmo ciclos de duas semanas. 12RMs aqui, 10RMs aqui. E manteve 2 minutos de intervalo entre as séries, tanto na semana 1, quanto na 2, quanto na 3, quanto na 4. Ou seja, nesse bloco de 4 semanas, foi aqui 2 minutos de intervalo, 16 séries por semana para esses exercícios. Bem legal isso aqui, né? E dentro desse ciclo, desse meso de 4 semanas, os autores fizeram 2 mesociclos. Ou até pode, a gente pode considerar que o microciclo é de 14 dias, 2 microciclos de 2 semanas, só que 1 microciclo foi 12 repetições, o outro microciclo 10 repetições. Show de bola, né? Periodização linear, tá vendo? Aqui dá para a gente discutir periodização também. Na semana 5 e na semana 6, e foi legal que eles fizeram aqui bem um corte, né? Fizeram um corte vertical aqui, até para ficar bem claro nessa divisão. Olha só, já caiu para 8 repetições, então o peso aumentou novamente, eles mantiveram a periodização linear, só que aumentaram o volume. 5 séries por exercício, então agora 20 séries por semana. 20 séries por semana nesses exercícios aí, né? Distribuído entre esses 4 exercícios e aumentaram o intervalo. Tá vendo? 3 minutos de intervalo entre as séries. Na semana 7 e 8, teve novamente uma redução do número de repetições, foi para 6 rms, então aumentou o peso e manteve 20 séries por semana. 3 minutos de intervalo. Então veja, eles saíram de 16 séries para 20 séries e mantiveram a periodização linear, aumentando o peso ao longo das semanas. E aí eu pergunto para você, né? Como é que seria, por exemplo, mais um bloco de 4 semanas aqui? Por exemplo, da semana 9 para a semana 12. O que você faria? Você continuaria reduzindo, por exemplo, o número de repetições para 4 repetições, para 2 repetições, ou você voltaria para cá, ou você trabalharia com o método pirâmide, manteria o volume, tudo isso é periodização. E tudo isso a gente discute lá no curso de periodização. Você já sabe, né? Se não sabe, vai lá assistir, tanto para iniciantes quanto para avançados. Beleza, moça, você entende tudo isso aí, mas onde é que entra a questão da alta frequência e da baixa frequência? Bom, eu te explico o seguinte. O grupo alta frequência treinou um exercício por dia. Agachamento num dia, deadlift num outro dia, esse afundo num outro dia e esse búlgaro aqui num outro dia. Então, esses exercícios foram separados nas sessões de treinamento. Eles não fizeram tudo num dia só. Eles fizeram um por dia, tanto homens quanto mulheres. E o grupo baixa frequência treinou os 4 exercícios tudo num dia só. Então, vamos para um exemplo prático aqui. Inclusive, os autores deixam claro isso no artigo científico, tá? O grupo baixa frequência, que treinou todos esses exercícios um dia só, por exemplo, treinaram tudo isso aqui na segunda-feira. Então, 5 dias depois, eles tinham que treinar novamente todos esses exercícios aqui, entendeu? A cada 5 dias, no máximo, esses participantes do grupo baixa frequência treinavam todos esses exercícios aqui. O grupo alta frequência, por exemplo, fez o agachamento na segunda-feira. No máximo, ali, 2 dias depois, já tinha que fazer um treino contendo somente o deadlift. No máximo, 2 dias depois, o afundo. No máximo, 2 dias depois, o búlgaro. Ou seja, ele foi mais distribuído ao longo da semana. Por isso, alta frequência. O grupo baixa frequência fazia tudo num dia só. Agora, vamos para os resultados. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu aqui em relação aos resultados. Vamos lá. gráfico, né, pessoal? Sempre olhando para os eixos. Eixo Y, vertical, eixo X aqui na horizontal. Aqui na lateral e aqui embaixo. Nós temos o quê aqui? Modificações em 1RM, em quilogramas. E em qual exercício que foi feito, Moacir? Foi feito no agachamento. O agachamento foi o exercício escolhido para o teste de 1RM. Veja o seguinte. Aqui nós temos os participantes no grupo low. Está vendo? Low. O que é o low? Low é o baixa frequência. Foi aquele grupo que fez tudo num dia só. Fez aqueles quatro exercícios, tudo num dia só. E o grupo high é o grupo alta frequência, que foi fazendo, distribuindo os exercícios ao longo da semana. E aqui nós temos o high menos low. Ou seja, o grupo alta frequência menos o grupo baixa frequência nas modificações de 1RM em quilogramas. Então, vamos observar esse gráfico aqui. Daqui a pouco eu explico o que é essa curvinha, esse morrinho aqui. Já vou explicar para vocês, tá? Olha só. No grupo low, veja que teve participantes que nem ganharam força no 1RM. Praticamente não teve alteração nenhuma, tá vendo aqui? Cada bolinha é um participante, tá? Então, olha só. Três bolinhas aqui. Três participantes perto do zero. Tá vendo? Perto do zero. Ou seja, esses participantes aqui é como se não tivesse treinado. Não ganharam força no agachamento no teste de 1RM, tá? Mas poderiam ter feito terra também. Será que no terra a força não aumentaria? Não dá para saber. Teve participantes que ganharam em torno de 2 kg a 3 kg. Teve participantes que ganharam 10 kg. Teve participantes que ganharam 15 kg na força de 1RM, né? Ou seja, no resultado final do teste, e teve participantes que ganharam 20 kg. Tá vendo aqui, ó? Já no grupo alta frequência, o mínimo aqui foi um ganho de aproximadamente 7 a 8 kg. Ou seja, foi bem interessante fazer essa divisão do treino de perna ao longo da semana. Teve participantes que ganharam lá 25 kg. E quando os autores analisaram a estatística e fizeram a subtração dos valores do grupo alta frequência pelo grupo low, tá vendo aqui, ó? Ele fica próximo a 15 kg, tá vendo? Tá puxando para cima, né? Tá puxando para o grupo alta frequência. Então, para a força, veja bem, tá? Para a força no agachamento, distribuir o volume de treino é bem interessante para o aumento dessa força. Agora, para o salto vertical, que é potência, a coisa já é um pouquinho diferente, né, pessoal? Olha só que interessante. Para a potência no salto vertical, aquele teste que a gente faz pulando para cima, salto vertical, né, para cima, tentando alcançar uma máxima distância possível em apenas um salto, que é explosivo, né, potência, o grupo low frequency, né, ou seja, o grupo baixa frequência, olha só. Teve participantes que não aumentaram nada, né, em centímetros o salto, né, que é em centímetros, mas teve participantes que chegou a ganhar 5 centímetros ali, aproximadamente, fazendo os exercícios tudo num dia só. O grupo high frequency, ou seja, o grupo alta frequência, ele foi bem mais heterogêneo, ou seja, ele foi bem mais extremista, assim, né, veja que teve participantes que perdeu ali até um pouco mais de 2 centímetros no salto vertical, ele perdeu potência, mas teve participantes que chegou a ganhar mais de 6 centímetros, tá vendo? Ele foi muito mais heterogêneo. O grupo low, aquele grupo que treinou todos os exercícios um dia só, ele foi mais concentradinho aqui entre 0 e 5, né, esse aqui não, esse aqui foi de menos 3 aproximadamente até mais 7, então ele tem uma janela muito maior, né, uma diferença muito maior. Quando feito a diminuição dos valores do high com o low, ou seja, alta frequência menos baixa frequência, veja que esse morrinho aqui, né, que são os valores de intervalo de confiança, já são bem mais intermediários, né, então a gente não consegue concluir que um é melhor do que o outro, os dois são, estatisticamente falando, igualmente poderosos, digamos assim, para a potência muscular. Vai ter indivíduo que vai responder muito bem, vai ter indivíduo que vai perder potência. Agora, se a gente olhar indivíduo a indivíduo, que eu sempre gosto de fazer isso e sugiro vocês fazer isso por causa da individualidade biológica, parece que treinar todos um dia só é mais interessante para potência, porém para força, dividir esse treino ao longo da semana é mais interessante. Agora vamos olhar para massa muscular, depois a gente vai olhar para espessura muscular. Aqui já aconteceu o contrário da potência muscular, veja que o grupo baixa frequência, que treinou apenas uma vez na semana, ele é bem mais heterogêneo, né, teve participantes que chegou a perder 2 kg, é isso mesmo, tá vendo aqui, ó, 2 kg de massa muscular, já pensou? 2 kg de perda de massa muscular e teve participantes que chegou a ganhar ali 0,7, né, mais ou menos isso, ou seja, 700 gramas de massa muscular. Mas a grande maioria ficou aqui nessa meiuca, né, entre perdas de 500 gramas a ganhos de 300, 400 gramas de massa muscular. E lembrando que aqui estão todos os participantes, tá, homens e mulheres. O grupo alta frequência, né, que foi diluindo os exercícios ao longo da semana, já ficou mais concentradinho, mas teve participantes que perdeu, tá vendo aqui, ó, 4 participantes perderam massa muscular, tudo bem, pouquinha coisa ali, 100 gramas, 200 gramas, mas perdeu, né, teve um que perdeu aqui, em torno de 700 gramas, igualmente a este aqui do grupo baixa frequência, mas nenhum tão gritante quanto este aqui, este outlier aqui, né, de ponto fora da curva, esse aqui. E teve um monstrinho lá, ou uma monstrinha, dá pra saber se é homem ou mulher, que ganhou 1 kg de massa muscular, de massa muscular, tá, pessoal? Um período de 8 semanas de massa muscular, interessantíssimo, né, treinando aí um exercício por dia. Fazendo a diminuição do grupo alta com o grupo baixa frequência, né, o grupo alta frequência já teve aí uma leve vantagem nos valores médios, mas a gente não pode afirmar assim com veemência que dividir o treino é melhor do que não dividir, mas é uma tendência, tá? Se o protocolo durasse, por exemplo, mais semanas, pode ser, segundo esses dados aqui, o grupo alta frequência teria um benefício maior no ganho de massa muscular. Isso com base nesses resultados aqui, beleza? Vamos analisar agora a espessura muscular vista por ultrassom, lembra que a gente teve lá o ultrassom do vasto lateral. Olha só a diferença, né, pessoal? Aqui já não, né? Aqui nós tivemos o grupo baixa frequência se destacando lá. Teve indivíduos que ganharam 8 milímetros de espessura muscular no vasto lateral. 8 milímetros, tá, pessoal? Não é centímetros, é 8 milímetros. É bem pouquinha coisa, mas aqui a gente tem que destacar que é um importante valor. Mas teve participantes que chegou a perder a espessura muscular. No grupo alta frequência, olha o que aconteceu. Os valores estão mais próximos aqui do zero, né? E teve dois indivíduos que perderam espessura muscular. Mas é importante deixar claro aqui para vocês que a espessura muscular analisada aqui foi do vasto lateral. E os outros músculos? Como que responderiam? Não temos como saber, né? O vasto medial, o reto femoral. A gente não tem como saber porque os autores não investigaram isso. Agora, para o vasto lateral, a gente consegue ver que alguns participantes destacaram aqui no grupo baixa frequência, mas não dá para a gente concluir até porque, ao fazer aqui a análise do coeficiente de red, eles estão bem próximos um do outro aqui, né? Está vendo que essa linha horizontal preta é o valor zero e a bolinha está muito próxima do zero. E o morrinho, que são os intervalos de confiança, estão um pouco para cima, um pouco para baixo. Então, a gente pode dizer que praticamente dá na mesma treinar uma vez por semana ou diluir os exercícios ao longo da semana quando a gente pensa em espessura muscular do vasto lateral. Agora, vamos para as conclusões, galera, que a gente pode, então, pensar aqui em aplicações práticas, certo? Eu trouxe aqui uma cópia do que está no artigo científico. Eu apenas fiz uma tradução e também uma compactação das informações para não ficar muito longo aqui no slide, tá? Mas tudo que eu traduzi está nessas aplicações práticas. Então, o que a gente pode concluir? Olha só. Os resultados mostram que indivíduos treinados devem distribuir o volume de treino em várias sessões quando o objetivo é força. É isso que os autores escreveram aqui. Não sou eu que estou falando da literatura científica e eu concordo porque eu gosto também de diluir esse volume ao longo da semana. Se o objetivo for potência ou hipertrofia, a frequência não faz diferença. Não faz diferença. Foi o que a gente viu ao longo desta aula. Entretanto, quando a gente olha a massa muscular, porque aqui a hipertrofia foi analisada pela massa muscular e também pela espessura, mas quando a gente olha a massa muscular, a gente vê uma tendência para o grupo que dividiu os exercícios ao longo da semana. Mesmo não sendo conclusivo, mas a gente viu uma tendência. Agora, quando a gente olha a espessura muscular do vasto lateral, realmente não tem diferença. E olha só, é importante ressaltar que essas recomendações são específicas para as condições investigadas nessa intervenção. Isso é coerência ética, né pessoal? Não dá para a gente fazer inferência para outros grupos musculares, não dá para a gente fazer isso com sedentários, não dá para a gente fazer isso com fisiculturistas, ou seja, é apenas características desta população aqui, do que foi feito neste estudo científico. Agora, se a gente pensar, por exemplo, numa estratégia quando o objetivo é força, vamos supor, né? Se o seu aluno precisa aumentar a força, dilui esses exercícios ao longo da semana. Apesar desse estudo aqui não ter sido feito com indivíduos sedentários, mas por exemplo, sedentários, se você colocar um exercício de membros inferiores por dia, ele vai melhorar sua força muito mais rápido do que fazer tudo num dia. Sem contar que um indivíduo sedentário, iniciante, por exemplo, fazer perna tudo num dia só, pode ser que ele não tenha uma eficiência neuromuscular tão interessante. Então, diluir esse volume parece ser bacana não só para a força, mas até mesmo para os ganhos de massa muscular nos primeiros momentos e até mesmo para ele se motivar. Então, tudo depende da condição do seu aluno. Esse estudo aqui eu achei muito interessante, muito bacana, porque ele mostra, sim, que é interessante repartir o treino de perna, coisa que se discute bastante na literatura e se discute na nossa prática profissional. Particularmente falando, eu gosto de dividir o treino de perna, até porque são grandes músculos, são músculos difíceis de fadigar. Então, eu gosto de diluir esse treinamento de membros inferiores, principalmente se o objetivo for saúde, qualidade de vida. É claro que em alguns momentos da periodização, a gente pode utilizar aí um treino blitz, que é o famoso blitz, onde você coloca um músculo por dia. A gente já discutiu isso lá no artigo do Zaroni, aqui mesmo no Musculação 360. Então, você pode, eventualmente, em um ciclo de treino, fazer o blitz. Fazer um dia só peito, um dia só bíceps, um dia só membros inferiores, enfim. Aí cabe a você periodizar o treinamento. Por isso que eu sugiro você fazer o curso de periodização da musculação aqui na MP Science. Beleza, meus queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. O artigo científico está no material dessa aula e também está lá na pastinha da comunidade, na última sessão aqui da plataforma MP Science. Um forte abraço para vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!